Quando ela cai no sofá, so far away Vem uma beça na cabeça, eu que sei Quando ela insiste em beijar seu travesseiro Eu me viro do avesso, eu vou dizer aquelas coisas Mas na hora eu esqueço Por que não eu? Ah, por que não eu? Por que não eu? Ah, por que não eu? Eu me encomendo um jantar Só pra nós dois Se não tem nada depois Por que não eu? Você tá nessa rejeitada, caçando paixão E eu com a cara mais lavada, digo por que não? Por que não eu? Ah, por que não eu? Por que não eu? Ah, por que não eu? Por que não eu? Ah, por que não eu? Por que não eu? Ah, por que não eu? Amém.